A democracia passa por esse processo de ameaça porque na periferia a gente não tem acesso à democracia. E também muita parte da periferia, grande parte da periferia eu diria, que não sabe, não reconhece o que é uma democracia. Então a democracia que é apresentada para a periferia, para os jovens na periferia, é a falsa democracia que a televisão impõe para a gente. Então a gente tem um único veículo de informação que propriamente chega na periferia com uma força. E isso faz com que as pessoas acreditem que o que passa na televisão de fato é a democracia. Mas não é. A gente sabe que não é porque o que a gente busca como igualdade não é veiculado na televisão. As informações que a gente precisa para buscar a igualdade, para buscar uma democracia no nosso país, não é passado na televisão. E o que acho que a barreira principal dessas informações não chegar na periferia são as mídias. O quarto poder da mídia é dominada por famílias ricas que têm um pensamento de direita e que não se preocupam em informar politicamente, corretamente, esses jovens que estão nas esferas da população. E é isso. Não temos acesso. Nós, jovens negros da periferia, não temos acesso, não temos reconhecimento, não conhecemos o que de fato é a democracia para a gente estudar e propagar a democracia de uma forma política nos nossos espaços. Infelizmente, a gente não tem esse acesso. Então, a gente tem essa dificuldade de fazer essa discussão, o que de fato é democracia. Porque o que a periferia conhece por democracia não é a democracia que eu acredito, que nós acreditamos. Então, tem todo esse contexto. A falta de conhecimento por democracia inviabiliza as pessoas terem posicionamentos políticos a favor do nosso crescimento enquanto jovem, negro e até mesmo da nossa busca pela vivência, pela busca do nosso sobreviver, porque a democracia esbarra nisso. Se a gente não tem acesso de fato ao que é a democracia, a gente aprova e reproduz um discurso de democracia que não é nosso. E isso resulta em morte, em genocídio, a gente legaliza o genocídio da população, a gente legaliza o genocídio da população, da juventude negra. Hoje, nós estamos com essa PEC 171 que está querendo ser aprovado, que, enfim, já está para o caminho do Senado. E a gente tem jovens negros da periferia que são violentados pela polícia e que acreditam que a democracia é ter redução. Então, quando a gente percebe que o nosso espaço político chegou nessa situação, é porque realmente as pessoas não sabem o que é a democracia, não têm acesso aos conhecimentos que elas deveriam ter. E isso faz com que os jovens acreditem em uma falsa democracia que não resolve os problemas sociais que nós enfrentamos na periferia. E aí E aí Tchau, tchau.